E fazer a intuação do hino nacional, como vocês sabem, hoje é o dia... Praticamente toda a população da cidade de Nevos parou literalmente para se juntar às comemorações. Afinal, não é todos os dias que se assistem de uma vez só a tantas inaugurações. O Largo da Turquia encheu de populares para o arranque das atividades e o Presidente deu o moto em referência ao lema das comemorações deste ano, que visa chamar a atenção para o problema do desperdício da água. A Câmara Distrital de Lembá lança um veemente apelo a toda a população do Distrito de Lembá que nós devemos conservar a nossa água. As nossas torneiras, os chafarizes, têm que ser conservados para que a água não corra de qualquer maneira. E todos nós aqui, alunos, pai e mãe, carregados de educação, professores, vereadores, pescadores, palaietes, somos todos responsáveis para nós preservarmos a nossa água. E é precisamente por causa da preservação da água que a Direção-Geral dos Recursos Naturais levou as comemorações deste ano no Dia Mundial de Água à cidade de Nevos. Isto tendo em conta aos bons resultados do projeto de demonstração para gestão integrada dos recursos hídricos que está a ser desenvolvido na bacia do emblemático rio da cidade, o Provais. Em nome do projeto de gestão integrada dos recursos hídricos, quero parabenizar todo o Distrito de Lembá pelo fato de, desde o início do projeto até o final, terem estado conosco, terem participado na nossa campanha de sensibilização, termos criado vários grupos, nomeadamente o grupo do amigo do Rio Provais, o comitê de pilotagem do Rio Provais. E em nome dos vários grupos criados à volta do projeto, não faltar elogios aos trabalhos realizados, com destaque aos das famosas senhoras dos distintos bairros que estão a deixar marcas na cidade. Aos amigos do Rio, que de uma forma geral, têm feito muito para que realmente nós tenhamos o nosso Rio, enfim, como está hoje, as senhoras que têm trabalhado muito nesse sentido, portanto, nós temos aqui as senhoras de Bengá e de Aguatomar, também do bairro Rosema, que têm dado o seu melhor para que nós tenhamos o nosso Rio Provais, tanto da forma como nós vemos hoje, limpo, e temos uma cidade de Neves bonita, limpa, comparando com algum tempo atrás, não é, com a nossa cidade, portanto, as senhoras têm feito o grande trabalho em manter a nossa cidade limpa. Depois das intervenções, seguiu-se o momento das inaugurações, primeiro desta casa de banho no bairro do Bengá, e depois a uma outra no bairro de Aguatomar, todas com duas divisões para cada sexo e com chuveiro. Esta casa de banho tem muita importância para nós daqui do distrito de Lembá, porque para evitar as doenças que acontecem no distrito de Lembá, as pessoas não defecam na praia, porque há muita pessoa defecam na praia, os pescadores ficam na praia, ficam a dizer ver rabo de mulher na praia, é vergonha. Com esta casa de banho está muito bem, e eu estou muito contente com esta casa de banho. É que nós ficamos a gostar, como está aqui na praia, para ajudar-nos. Quando os pescadores tiverem qualquer necessidade de tomar o banho ou defecar, nós não podemos defecar no lado livre. Nós temos que ir para a casa do banho. As inaugurações não ficaram por aqui, seguiu-se depois a outra desta moto-wash, na margem do rio Contador, para evitar que os motogueres, principalmente, lavem as motorizadas dentro do rio. Fiquei bem satisfeito, tendo em conta que, a partir do gerente, nós, nesse momento, que é motoqueiro, também, que é o transporte de praça, vem aqui, não tem lugar aqui para lavar o carro. E, tendo em conta, que já apareceu essa maneira de Câmara decidir fazer, ter um transporte nesse momento, não tem lugar aqui para lavar o carro. Então, nesse momento, eu agradeço a população de Câmara, nesse momento, que tem atenção, tendo em conta que agiu dessa forma, que fica bem satisfeito com essa situação nesse momento, com o motoqueiro nesse momento, bem satisfeito. Faltava ainda a inauguração desta Casa de Banho Escolar, muito reclamada pelos alunos, para a alegria do seu diretor, que vê agora um grande problema resolvido. Já há 20 anos que os alunos sempre reclamam que a escola não tem água, não tem a casa de banho, tem que sair da escola, fazer as necessidades noutros locais, faltam aulas por causa desta situação, e que, no fundo, vinha contribuindo para o insucesso escolar. Todas essas obras fazem parte do pacote geral, acordado entre a Autorquia e o Governo, no âmbito do projeto de demonstração para a preservação do Rio Provaes, cujo objetivo central é a mudança de comportamentos da população local em relação ao uso da água e do Rio em matéria de saneamento do meio. E neste dia, de tantas comemorações, não faltaram, claro, músicas, dança, e muito boa discussão dos populares.